Nesse vídeo você vai aprender como atualizar os drives aí no seu computador com o Drive Buster Você vai iniciar o jogo e dar algum problema Você já fez de tudo e não tá resolvendo Então tenta atualizar os drives com o Drive Buster Então vamos lá Beleza, você vai no seu navegador e vai no Google Lá no Google você vai botar Driver Buster Já apareceu aqui pra mim E aqui ó, você vai vir aqui na primeira opção aqui ó Drive Buster 11 Free Que aqui é o site da iobit Você clica aqui Beleza, abriu aqui o site Beleza, você fecha as propagandas E vem aqui em Download Grátis Show Aqui vai aparecer onde você quer salvar o seu arquivo de instalação do Drive Buster Vou deixar aqui mesmo em Download E já tá baixando aqui ó Não sei a data que você tá assistindo esse vídeo Mas a gente já tá perto do Natal Então vou deixar aqui na descrição o link Alguns produtos de informática e tecnologia que você pode aí presentear o seu familiar Ou algum amigo seu Então vai aí na descrição que você vai ver uns produtos bem legais E com preço muito bom Então vamos continuar Então beleza, baixou aqui ó Eu vou vir aqui, vou abrir por aqui mesmo pelo meu navegador Que é o Opera GX Eu vou abrir por aqui Mas você pode ir na sua pasta de download Ele vai estar lá na pasta de download Ou onde você escolheu pra baixar o executável aqui do Drive Buster Então eu vou abrir ele por aqui mesmo Vou em Executar Vou minimizar aqui pra vocês verem melhor Vai instalando aqui ó Beleza Chegou nessa parte aqui ó Ele vai te perguntar se você quer instalar um VPN aqui deles Você desmarca aqui Eu não gosto de instalar Aí você vê aí direitinho Se ele é de repente É do seu agrado Você deixa marcado aqui Mas eu não gosto de instalar não Eu vou desmarcar aqui o meu Os dois E vou instalar Aqui eu vou botar não Obrigado Ele está me oferecendo algum produto deles aqui Eu não quero E pronto Está baixando aqui Beleza Está oferecendo aqui o ebook deles Vou botar não Obrigado Vou desmarcar essa opçãozinha aqui E vou botar em Verificar agora Ele já instalou aqui Já está aqui ó O Drive Buster já está aqui O íconezinho Ele já está verificando aqui os drives Que eu preciso atualizar Beleza Ele achou alguns drives aqui ó Desatualizados E dois drives de jogo não instalados ó Bem legal Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou instalar isso aqui Eu vou vir aqui E vou ver direitinho Quais os drives são né Nossa tem um aqui de 2021 Então precisa realmente atualizar Todos os meus Ah esse aqui não precisa Esse aqui não precisa Que é da mesma Não precisa Esse aqui é de 2021 Nossa Então beleza Então vou atualizar tudo Vou atualizar tudo Eu marco tudo aqui ó Vou marcar tudo E vou vir aqui ó Atualizar agora Assim que ele fizer a busca Ele vai procurar Os drives que não estão atualizados Aí no seu computador Ou que não tem né E ele vai te dar os drives aqui Então é só você marcar O que você quer atualizar E vir atualizar aqui agora Fechar aqui Ah aqui Aqui eu não posso atualizar esses ó Porque Só tem um limite de drives Que eu posso atualizar Gratuito Então eu só vou poder atualizar Esses dois de cima Pra você atualizar esses Você vai precisar comprar aí O driver bus Então eu vou usar a versão gratuita mesmo Já que não tá faltando Os meus drives Só preciso atualizar Vou atualizar só esses de cima mesmo Então eu marco os dois aqui ó E atualizar agora Dou ok Continuar com a atualização Ele tá sempre oferecendo a versão Pro aqui ó Eles querem vender né Então continuar agora Ele vai começar a baixar aqui E instalar automaticamente aqui Os seus drives Então é só esperar Beleza Então já atualizou os meus drivers aqui ó Tá pedindo pra reiniciar Vou reiniciar depois né Que eu tô gravando a tela aqui pra vocês E é uma ótima opção aí Caso você tiver com algum problema Na inicialização de algum jogo Pode ser o drive de vídeo Então é uma ótima opção aí Pra você atualizar os drives Caso você não saiba atualizar Você faz isso Que é uma ótima opção Então pessoal O tutorial foi esse Obrigado por assistir Não esquece de se inscrever no canal E tamo junto Um abração Fica com Deus Tchau 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 Tchau